E eu só quero que você entenda, o meu sentimento é verdadeiro, não acendemos quando o amor chegar. Seu olhar foi de encontro ao meu, e o meu destino está junto ao teu, meu vício no mania. Eu desendei os mistérios do seu coração, seu olhar foi de encontro ao meu, e o meu destino está junto ao teu, meu vício no mania. Eu desendei os mistérios do seu coração, eu desendei os mistérios do seu coração, eu desendei os mistérios do seu coração.